Na cena do Calvário, Jesus se humilhou Por nossos pecados, Jesus morrendo sobre a cruz Na cena do Calvário, Jesus se humilhou Por nossos pecados, Jesus morrendo sobre a cruz Jesus foi molado, o peso da cruz ele suportou Com o rosto ensanguentado A coroa do espinho na fronte cravou Com o coração traspassado Meu mestre amado por mim suportou A zombaria cruel Rasgou-se o véu e Jesus respirou Música 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 Jesus foi molado, o peso da cruz ele suportou Com o rosto ensanguentado A coroa do espinho na fronte cravou Com o coração traspassado Meu mestre amado por mim suportou A zombaria cruel Rasgou-se o véu e Jesus respirou Música 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 Música